Grande beijo aí no coração dos meus amados, queridos, gente, ó, compartilha os nossos vídeos, divulgue, se inscreva no canal, quem não for inscrito, toque no sininho para receber as notificações, convide os amigos, né, para assistir nosso canal, para se inscrever no nosso canal, que a gente está precisando de inscritos, a gente está precisando de seguidores, nós estamos precisando de joinha, de compartilhamento, de divulgações, e nós estamos precisando de ajuda, de todo tipo de ajuda, quem puder nos ajudar a gente agradece, tá? Como eu falei no outro vídeo para vocês, né, a Alisson está um pouquinho deprido, sabe, por causa do aumento da quantidade de medicamento que ele está usando, a dosagem do Fernegan ainda não está compatível com a medicação que ele está tomando, tá, gente? Eu estou aqui, ó, como falei para vocês no outro vídeo, eu coloquei aqui, ó, a batatinha, está vendo aqui, ó, para cozinhar, ela cortadinha, né, não vou botar a mão, que agora já está quente, eu tampo a panela, para que, gente, eu faço assim, porque eu vou tirar a metade para fazer o purê, como eu falei para vocês, e a outra metade eu vou deixar para fritar, entendeu? Então eu tiro do purê, da batatinha para fritar antes e guardo na geladeira, e do purê eu deixo ele ficar mais cozidinho, tampo, para quê? Para economizar gás. Arroz, também uma quantidade um pouquinho boa de arroz, porque a Alessandro come bastante, tá, gente? Porque a gente só tem arroz e feijão no geral, né, arroz e feijão e batata agora, né? Então a quantidade de alimento é maior porque não tem a variedade de alimentos, né? Então a quantidade é maior que a Alessandro come. Então só que a que vai sobrar, evidentemente, a gente vai guardar na geladeira para amanhã. Por que que eu faço assim, gente? Economizar gás, né, que a nossa também está pelas pontas, a gente tem que fazer isso para economizar. Então você utiliza uma vez só, deixa eu dar um chitinho ali, tá, gente? Porque está estalando, ele está comendo aqui, sabe, ó, você já tem que botar água nesse arroz aqui, tá? Eu estou recolgando ele para botar para cozinhar, para enxugar água. Eu pego que eu estou lavando os potinhos também, já está aqui, ó, cheio de sabão que eu lavei. Se você enxágua ele para pegar água aqui, ó, tem que ser rápido, tem que ser rapidinho. Eu já volto a conversar com vocês, um minuto só, tá, gente? Então é vocês me vendo, sabe? É aquilo, vocês não me veem muito nas gravações, fazendo as coisas por causa disso, gente, que não tem como eu botar o telefone, não tem lugar legal, não fica muito legal a gravação, porque eu fico saindo do foco, embora a Alessandro também não consegue me gravar direito, mas a gente precisa colocar uns vídeos. Pensei em fazer live, gente, mas, poxa, as lives estão ficando tão ruins, porque a internet cai muito, sabe? Trava muito, então é mais fácil gravar o vídeo, porque o vídeo não vai ficar parando, porque se ele parar eu travo ele e depois eu volto com ele de novo, entendeu? Aí, mas vocês vão ver ele sem parar, então o vídeo fica melhor. Embora eu gostaria que vocês pudessem estar na live, participando da live, né? Porque isso é muito importante para o canal. Gente, eu boto bastante água, mas vou estar para ele dobrado de tamanho. Não, gente, eu tenho os macetes aqui da cozinha, tá? Então, eu já botei sal nesse arroz, tá? Já coloquei sal, deixa eu colocar um gostinho. Agora deixa a cozinha. A gente gosta do arroz parvorizado, quanto mais água você bota, melhor ainda. Aí ele cresce de tamanho, ele dobra de tamanho, né? Porque, po, a água é assim, né, gente? A gente vai onde as coisas rendem, né? Tem que render. E é isso, tá, meus amados? Eu também estava conversando com a Alessandra, eu fui puxando assunto com ele, porque como ele está assim nesse estadozinho meio deprê, como eu falei para vocês, eu fui puxando assunto com ele, né? Aí ele fica me perguntando umas coisas, como é que você está na vista, foi tal, né? Está triste, não sei o quê. Não, ele só foi triste, não, Alessandra, porque as coisas são assim mesmo, filho. Aqui é a matéria, a matéria da gente está sujeito a essas coisas. A nossa alma, o nosso espírito, ele só tem a crescer, sabe? Com os problemas que a gente vai superando no nosso dia a dia, tá? Aí eu falei para ele assim, ele falou, mas não sente dor, não chora, sabe? Eu vi você muito inchado, a vista muito vermelha, você estava sentindo dor, sabe? Ah, eu choro sim, Alessandra, eu choro, mas é aquela história, né, Alessandra? A gente, a gente que está aqui na terra para secar as lágrimas alheias, a gente não tem nem tempo de chorar as nossas lágrimas, sabe? As nossas lágrimas, elas secam antes de descer pela vista, de descer pelo rosto, porque a gente não tem tempo, sabe? A gente, você, falei para ele, você me conhece bem, você, né, vive comigo há tanto tempo aqui, você sabe que, além de eu me preocupar com você, me preocupo com um monte de gente, sabe? Óbvio, faço a minha parte do meu tempo aqui em oração, intercedendo, pedindo a Deus para interceder pelas pessoas, para interceder, porque a gente vê o sofrimento, a gente sente o sofrimento além, sabe? A gente sente na pele, então a gente sabe o que o dia está passando. Então, sabe, oração nunca é demais, gente, oração, sabe? Você pode orar para quem você quiser, para quem você quiser, sabe? Imagina, você imagina as pessoas que estão nesse momento passando um tipo de problema, sabe? Você não precisa conhecer a pessoa fisicamente, nem saber como que a pessoa é, sabe? Mas olha para essas pessoas que estão relacionando um tipo de problema, tenho certeza que Deus está olhando, Deus está cuidando. Então, essa é a nossa vidinha. Hum, eu vou te dar uma pena. Essa é a nossa vidinha. E vamos seguindo em frente. Ó, estou lavando louça, tá, gente? Estou conversando com vocês, estou lavando louça. É bom que eu estou me distraindo. É não? Gente, é aquilo, a gente tem que fazer do limão uma limonada bem docinha. A gente tem que fazer da nossa vida um exemplo de vida, sabe? É aquilo que eu falei. Olha só, vou falar mais uma coisa aqui, eu sei que a gente pode ficar chateada do que eu vou falar, mas é necessário que se fale, tá? Cansei de ver um monte de pessoas de determinadas religiões, entendeu? Ah, achando que está salvo, que está isso e aquilo, porque vai, frequenta tempos todos os dias, leva a Bíblia debaixo do braço. E ela é uma pessoa tão generosa, sabe? Ela que nos ajudou, sabe? Me ajudou, no caso, ela mandou o dinheiro para eu comprar o colírio, né? Eu já tinha comprado o colírio fiato quando ando com a senhoria e ela mandou duzentos reais, falei para vocês, né? E aí eu paguei, deu o dinheiro à senhoria para ela pagar lá o remédio que pegou o fiato, né? Porque ela comprou fiato lá no nome dela, na farmácia, e comprei mais um vidrinho de colírio que está acabando, tá, gente? Por isso que eu estou pedindo cinquenta centavos, dez centavos, quem puder me ajudar com dez centavos, vinte centavos, para enterrar, para eu comprar outro colírio, tem um pouquinho à toa, eu estou, era para eu estar pingando direto, eu estou pingando só a hora que eu começo a sentir muita comichão na vista, que é nas duas, tá? Aí, eu estou pingando assim para poder poupar o colírio, porque eu estou vendo que eu vou ficar sem, tá? Ontem, acho que antes de ontem, na live eu pedi, sabe? Se as pessoas pudessem doar cinquenta centavos, dez centavos, vinte centavos, ninguém doou, sabe? Eu preciso fazer essa vaquinha para comprar o colírio, tá? E aí, é, ai, você até que estava falando, porque eu não gosto de falar essa parte de pedir, é chata, sabe? Eu fico com vergonha, é constrangedor, sabe? Na realidade, gente, vem cá, se alguém tivesse uma máquina de costura antiga que quisesse me doar para eu aprender a costurar, de repente, eu conseguiria pegar essas costuras lá no rio, sabe? Essas calçadinhas, essas coisas, que uma vez eu vi uma costureira fazendo isso, ela ia no rio, ela trazia um monte de calça comprida para ela costurar em casa, aí tinha ela, as cunhadas dela, todo mundo ajudava ela, porque ela tinha três máquinas, ela ajudava ela nas costuras e acho que é, como é? É te lavar, te lavar, sei lá, fazer aquele negócio assim, sei lá, nas roupas, eu não sei absolutamente nada, mas é aquele negócio, gente, a necessidade faz com que a gente aprenda, eu preciso aprender alguma coisa que eu posso fazer em casa e eu passo isso pela minha cabeça, quem sabe esse tipo de coisa, quem sabe vocês podem me ajudar com isso, não sei, está aí, está aí uma ideia, então, grande beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho, eu apoio, e deixa eu continuar fazendo minha comida, que o vídeo já ficou grande, não pode ser muito grande também, mesmo, só...